Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um vídeo deste nosso modo carreira com a Victoria Sports, aqui uma equipa lusofilipina, no qual nós embarcamos então aqui para esta primeira carreira no PCM23. Se não viram, vão então ver os últimos dois episódios, pois foram bastantes bons episódios, na minha opinião. Tivemos bastante emoção, as nossas primeiras vitórias como equipa e portanto vamos tentar manter esse momento então aqui para as próximas corridas, que vão ser aqui dois meses, que vão ser este episódio, mês de Abril e de Maio, onde temos a volta à Tailândia, temos a volta às Astúrias ainda, o grande prémio Beira da Serra da Estrela, portanto a partida serão estas três corridas que fazemos neste episódio, e uma delas é o nosso maior objetivo do padrinho jornador, volta às Astúrias, onde é que andas? Cá está então, duas estrelas e meia, então aqui é o nosso maior objetivo, e é camisola de melhor trepador, e eu aqui, comparado com a volta ao Aventeros, não tenho a certeza se é apenas envergar a camisola ou vencer a consigação, eu acredito que seja apenas envergar a camisola de melhor trepador, mas vamos ver. Portanto, é este o nosso maior objetivo e depois temos o grande prémio das Beiras e Serra da Estrela, também uma vitória de etapas, que sinceramente será bastante complicado, mas também é o menor objetivo do padrinho jornador para esta temporada também, portanto menos mal. Sem mais demoras então, Tour of Thailand, então aqui uma corrida na Tailândia, é uma corrida maduramente plana, como podemos ver aqui pelo perfil das etapas, são seis etapas, etapa 1 totalmente plana, etapa 2 já tem aqui umas primeiras categorias, mas é para sprinters, acredito eu, e depois sim, etapa 3, não acaba numa subida, mas tem aqui esta subida intermédia, então aqui de primeira e segunda categoria, meu Deus, até uma autêntica montanha, a meio da etapa, e que certamente deixa muita gente para trás. E depois, as próximas etapas, também com algumas contagens de montanha, mas não tão difíceis e portanto será facilmente passado pelo sprinters, acredito eu, e será tudo etapas para sprinters. Para esta corrida então, maior dar a mente plana, trago André Cardoso, carro com Ian, Luís Krog, Kelvin Mendoza, Jay O'Connor e Pedro Paulinho, André Cardoso está num pico de forma, eu não sei se era esta a corrida que era suposto, ele está a pico de forma, eu acredito que era a corrida anterior, mas os picos de formas eram a correrem tão bem, porque não temos assim muitas corridas, infelizmente, mas portanto, lá está, carro com Ian e Pedro Paulinho, vão ser os nossos sprinters, André Cardoso, tentar ir para a montanha de alguma forma, vamos ver como corre. E estamos nos últimos 5 quilômetros da primeira etapa, eu tenho um comboio muito grande e já fiquei para trás, portanto, vamos lá ver, Kevin Mendoza tentar chegar à frente, se possível, daqui já 99, mas eu tenho muita gente mesmo, vamos já sair aqui com Luís Krog, Mendoza automático e será que conseguimos tentar desviar para o outro lado da estrada? Conseguimos, muito bem. Mendoza, só aqui saíres, por favor, pois eu não te quero aqui a fazer nada, mas já estou muito para trás, meu Deus, anda lá Krog, não consigo chegar à frente, vou ter de sair a sprintar com Luís Krog muito cedo, eu sei, tenho muita gente aqui, agora é vez de André Cardoso, a 99 também, não vamos sair a sprintar, Krog desvia-te, agora sim vamos sair a sprintar com André Cardoso, vamos lá ver, estamos no último quilômetro e se calhar já deixei para demasiada tarde, Paulinho não consegue sair de trás, meu Deus, e deixei para muito tarde, é verdade, eu vi logo que já estava destinado a não correr nada bem, Miguel Marreal Fernandes vence por parte da Burges BH e carro com Ian ainda chega com energia, mas isso já aconteceu nos últimos dois episódios, parece que o meu sprint não consegue sair de trás do lançador, não sei por que razão, mas pronto, também o comboio foi péssimo, como é óbvio. Segunda etapa, estamos já na primeira contagem de montanha, temos Luís Krog aqui na frente, infelizmente, ele não é dos melhores a subir, portanto eu não tenho aqui grande confiança com o nosso ciclista e claro, agora este coreano já está a ir embora, temos André Cardoso aqui atrás para também tentar marcar pontos com o português e vamos lá, Krog aqui a aumentar 99 se for possível, só para apanharmos aqui o coreano, não é possível, último quilômetro aqui, vamos atacar com André Cardoso para marcar alguns pontos, vamos fazer segundo com Krog, portanto estamos na luta mais ou menos, agora André Cardoso, onde é que vais passar? Não sei em que lugar, mas vamos ver então aqui a classificação agora, quinto lugar na classificação para André Cardoso, 3 pontos contra 10 de Woo Park e bem, André Cardoso era a minha melhor aposta, na minha opinião, para tentar aqui então fazer alguma coisa na montanha, pois Luís Krog não tenho muita confiança. Estamos na segunda e última contagem de montanha desta etapa, vamos lá ver o que é que eu consigo fazer, tenho dois homens na frente, portanto é tentar aproveitar, último quilômetro agora, Luís Krog sai aqui a 99, André Cardoso também tem de sair, mas temos aqui homens muito rápidos, Siroi de Chanai muito rápido, Parque também e nós não temos hipóteses, meu Deus do céu, portanto já ficámos para trás infelizmente, ou seja, temos de esperar agora que passem o putão para ver como é que fica a classificação. E agora então, 3º para Luís Krog, 4º para André Cardoso e temos 14 e 7 pontos, Woo Park tem 18, um bocadinho difícil, mas claro, temos mais etapas. E estamos no último 5 e vamos desta segunda etapa, vamos lá ver então, Mendoza, estou já não consigo, Mendoza totalmente para trás, lá está, estes são corredores fracos no plano, não conseguem acompanhar o ritmo e portanto já estou totalmente para trás, será que consigo chegar-me à frente? Pedro Paulinho, tens de chegar à frente de alguma forma. Vamos tentar passar aqui para uma outra roda, se possível. Mendoza, já fizeste o teu trabalho, obrigado, O'Connor automático, André Cardoso a ficar para trás, boa, André Cardoso temos de ganhar tempo com ele, mas bem, carro com Ian, porquê que não estás na roda de Paulinho? Vamos lá, vamos lá ver então aqui se eu consigo chegar à frente com Pedro Paulinho, seria ótimo, vamos lá ver, estamos muito para trás, vamos começar a sprintar com Paulinho e eu não consigo sair daqui, eu não consigo, carro com Ian, estou a deixar para muito tarde, eu sei disso e como sempre, não consigo sair de trás da roda do lançador, não percebo porquê e a vitória vai para Francesco Gavazzi, Barnazek faz terceira que é um polaco que também é conhecido das outras carreiras e mais uma vez um sprint de gaita onde nada corre bem e claro, a culpa aqui é minha, não é mais ninguém. Estamos no time que vamos ver então de mais uma etapa, esta primeira categoria, Luis Krog é quem está na frente infelizmente, não consegui colocar André Cardoso, isto é uma subida bastante complicada como podemos ver e eu já estou a ficar para trás, meu Deus e não vou marcar nenhum ponto, eu não acredito nisto, como é que eu fiquei tão para trás Luis Krog num dia mais cinco, não conseguimos ser a oportunidade perfeita para saltarmos para a vidrança e nós ficámos mesmo sem pontos, que aqui são seis lugares com pontos e nós claro, com uma fuga de sete, ficámos para trás, meu Deus. E vejam bem, eu estou a tentar fazer a ponte com André Cardoso, pois Luis Krog já ficou sem energia e André Cardoso é o outro dos ciclistas que claro, pode marcar pontos, está na luta pela camisola de melhor trepador e portanto, vamos lá ver, estamos a quatro quilómetros da subida de segunda categoria, chegamos à frente, vamos ver o que é que fazemos então aqui com André Cardoso. E estamos então no último quilómetro, começam já a acelerar, vamos lá aqui com calma com André Cardoso, 94, cursou de esforço, 800 metros para o fim, nós conseguimos André, eu tenho confiança em ti, vamos lá, 99, já não vamos passar na frente, vamos fazer, meu Deus, nem terceiro faço, ih, meu Deus do céu, quantos pontos é que isto era nesta segunda categoria? Apenas um ponto, eu não acredito nisto, isto é mesmo a gozar connosco, meu Deus do céu, portanto, nós, como viram, nem na vidrança vamos estar depois desta etapa, ou seja, as coisas muito mais difíceis para conseguir o objetivo do patrocinador. Última contagem da etapa e portanto, cá estamos na frente a tentar voltar, o último quilómetro agora, coloca em ritmo desde o início desta subida, começam todos aqui a sprintar, vamos lá, André Cardoso, 95, talvez mesmo 99, será que dá, será que dá, já não vai dar, já não vai dar para a primeira, conforto e vai passar em primeiro e nós passamos em segundo lugar, não sei que pontuação dá, estamos agora a onda, continuamos no sexto lugar com 11 pontos, meu Deus do céu, estamos imensamente, estamos tão longe, estamos a 9 pontos de conforto e que passa na frente, marcamos que apenas 3 pontos, meu Deus, eu pensava que uma segunda categoria dava mais alguns pontinhos, mas enfim, é assim, portanto, a etapa rainha, onde podíamos ganhar mais pontos e envergar a camisola da montanha, não vai acontecer, portanto, não sei. Estamos então nos últimos quilómetros, esta etapa número 13, um corredor escapado com 30 segundos já de vantagem, pode ir para a vitória e queda de carro com o Ian, eu não quero acreditar isto, o nosso printer acaba de cair nos últimos 3 quilómetros, meu Deus do céu, fico só então com o Sérgio, com o Sérgio, com o Pedro Paulinho, claro que não era o nosso printer, mas vamos lá ver então, último quilómetro, a vitória está na frente da corrida, o corredor escapado, o Rivi, vai vencer, Paulinho não tem velocidade, vamos ficar aqui em décimo lugar, ainda o top 10, mas é preciso ter azar, carro com o Ian a cair nos últimos 2 quilómetros e meio. Estamos agora na etapa número 4, André Cardoso, num dia mais cinco, está na frente da corrida, eu tive de atacar depois da fuga se ter formado e vamos lá então aqui ver André Cardoso a 99, se terá conseguimos, vamos já sair a sprintar, nós não somos rápidos, estamos na frente, mas não somos rápidos e passam todos por nós no fim, fazemos apenas quarto lugar, quem faz primeiro é Van Der Tuuk, o parque faz segundo e nós claro, apenas com 4 pontos, ficamos agora na quinta posição, 15 pontos apenas contra 26 de Wu Park e assim fica difícil de tentar voltar pela camisola. Estamos na segunda e última subida da etapa, vamos lá ver André Cardoso que consegue, eu coloquei ritmo 85 desde o início da subida e vamos lá ver se eu consigo, mas mais uma vez, eu não tenho velocidade, o parque ficou para trás, portanto Van Der Tuuk leva outra vez pontuação máxima, nós ficamos em segundo, subimos a terceiro lugar com 18 pontos, portanto aproximamos muito de Wu Park, nada mal agora esta segunda subida, mas claro, já não há mais pontos da montanha. E vamos ao sprint final, últimos 5 km, temos os nossos sprints num dia negativo, portanto vamos lá ver se eu tentava ir para a roda aqui dos lançadores, tentar seguir aqui rodas, pois não temos muita posição, nem temos muita força para colocarmos em posição, mas Pedro Paulinho a fazer um grande trabalho para Ian Carrocon, e vamos lá ver então aqui, Paulinho já ficou sinergia, portanto infelizmente já não vai dar, tem trocado roda, Carrocon Ian, vamos lá ver, estou na roda do homem da UNOX que não sei se é o melhor, eu acho que é o lançador, último quilómetro agora, vamos ir a sprintar, e esta curva apertada não ajuda, Carrocon Ian, está no meio dos sprinters, mas não consegue sair, não tem a sua oração, e a vitória vai para Miguel Angel Fernandes, à frente de Carlos canal, e onde chega Ian, vai chegar no top 15, décimo segundo, nada mal, claro, não dá para fazer mais. E bem, etapa 5, uma oportunidade de ouro para André Cardoso aqui, conseguia marcar pontos, somos os únicos, estamos na frente aqui, no que toca esta contagem de montanha, e parece que ninguém vai atacar exatamente, portanto vamos passar no alto em primeiro lugar, 10 pontos para André Cardoso, vamos ver então onde é que vamos ficar na classificação. E Park ainda vai marcar aqui um pontinho, e nós estamos exatamente com os mesmos pontos, Kion Wu Park 28, André Cardoso 28 também, bem, estou exatamente com os mesmos pontos, devido a este último ponto que Park marcou, ou melhor, 2 pontos marcou, portanto lá está, tudo empatado nesta classificação. E estamos no frente final, mais uma vez então aqui, Paulinho e Carrocon Ian vão ser aqui então os nossos líderes, e já estou muito para trás agora, já estou a ficar para trás, como sempre, vamos aqui aumentar com o Pedro Paulinho, a ver se conseguimos chegar mais à frente, embora já estou a perder energia, mas enfim, já estamos a ver o último quilómetro, vamos ter uma curva apertada, portanto 99, Paulinho, vamos lá tentar chegar à frente aqui do pelotão, será possível sair a sprintar, último quilómetro, vamos sair com o carro, com o Ian e ele não está a sair, ótimo, o teclado não quer funcionar às vezes, adoro isto, e claro, mais uma vez, sem resultado, e bem, mais uma vez, nada especial no sprint. Isto é o último chinho que vamos da última etapa, não há aqui luta pelas pontos da montanha, porque não há nenhuma contagem de montanha, e portanto vamos lá ver aqui o sprint final, e também nós temos a camisola dessa classificação, será que vamos ficar em primeiro com o André Cardoso? Eu não sei, mas portanto aqui o nosso trabalho agora, 2, 3 gols para o fim, André Cardoso tem de ir a 99, tem de ir a 99, senão já sei que não me vou aguentar, Krog pode sair, obrigado, mas vamos lá ver então o André Cardoso, está a tentar chegar à frente, 99, vamos lá ver se finalmente se corre bem, mas não estou confiante, estamos a ficar para trás já, André Cardoso sai a sprintar, Paulinho sai a sprintar, e onde anda carro com o Ian, carro com o Ian não consegue sair de trás de Pedro Paulinho, nunca consegue sair de trás, há aqui algum atributo que me está a escapar pessoal, do qual eu estou a fazer mal para os comboios e tenho de trocar o Paulinho pelo Ian, eu não consigo perceber, mas a verdade é que carro com o Ian nunca sai de trás de Pedro Paulinho, e nós acabamos apenas em 8º e 10º lugar, nesta última etapa. Pode ir os finais, com uma árvore à frente e tudo, o Francesco Gavazzi foi o vencedor desta última etapa, na camisoba da Cássica São Geral Gavazzi sobe à vidrança, não sei se já era líder ou não, mas é quem vença esta Cássica São Geral, nós não temos ninguém no top 10, infelizmente, e não é camisola de um outro padrão, agora dá-nos o parque na frente, ok, eu não consigo entender, se calhar agora pode ter sido por posições no final desta etapa, será que nós perdemos a Cássica São por causa disso, é que nós estávamos em 1º e éramos nós, tínhamos a camisola, e agora perdemos, enfim, não consigo entender, ficámos com os mesmos pontos, ok, passar à frente, a camisola dos pontos também, não entramos na discussão desta camisola, e nos jovens a mesma coisa, carro com o Ian aparece aqui em 6º lugar, mas lá está, uma corrida onde não aconteceu nada para nós de importante, não conseguimos fazer nada, a não ser aquela luta da Cássica São de Nautos Padores. Temos algumas notícias, alguns picos de forma aqui a acontecerem, talvez fora do sítio, Paulinho, Ian, Krog e Barbosa, vamos só rapidamente ver, exatamente, portanto aqui os picos de forma deviam ter acontecido na volta a Itália, estão a acontecer mais atrasados, por assim dizer, portanto não é bom, e depois aqui uma notícia também não tão boa, é a última época para André Cardoso, não vamos ter mais então aqui este português para a próxima temporada, já sabemos que é um corredor a substituir, um corredor de média e alta montanha, portanto, uma das contratações terá de ser nesse campo. E vamos para mais um objetivo de patrocinador nesta temporada, volta às estouras, o objetivo mais importante, embregar a camisola do minotupador e como podem ver, são 3 etapas apenas, mas 3 etapas muito difíceis, logo a primeira, alta montanha, a segunda, a mesma coisa, mas não tão complicada, e depois a terceira, mais uma de colinas, onde tem uma chegada em alto, portanto, muitos pontos aqui disponíveis em todas as etapas e, ao que me parece, têm todos a mesma pontuação, exatamente, portanto, apesar deste ser primeira e segunda categoria, só da primeira para a segunda é que há diferença, entre a segunda e a terceira categoria são exatamente os mesmos pontos, não são assim muitos, portanto, será difícil ir para a fuga, pois temos grandes nomes aqui presentes, vai estar aqui muitas equipas de renome, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. E para esse objetivo, então, trazemos Jerry Aquino, Márcio Barbosa, André Cardoso, Daniel Carinho, o homem das fugas e da camisola do minotupador, Luís Croce, José Mendes e Carlos Ochoa, portanto, podemos ver, então, que é maioritariamente pessoal para a montanha, claro, isto é muito acidentado esta corrida e, portanto, vamos ver quem é que conseguimos colocar na fuga, Carinho, claro, como sabemos, é o nosso homem das fugas, mas não é assim tão bom, talvez, para a qualidade que faz estar aqui presente na corrida, portanto, um André Cardoso, um Márcio Barbosa ou até mesmo uns Jerry Mendes, tentar ir para a fuga e, claro, alguns já estão num pico de forma, que é exatamente isso que eu queria, vamos ver como é que isso vai correr. É que estamos a maio desta primeira etapa, Jerry Mendes está na fuga, um dia mais cinco, infelizmente as duas primeiras contagens não correram bem e, portanto, só marcámos um pontinho, vamos ver agora como é que isto corre o último quilómetro desta segunda categoria, começamos aqui já no ritmo alto, 25, nós não somos os mais rápidos de todos, temos aqui homens muito mais fortes, Moreno muito mais à frente, Garcia de Mateus também, conseguimos ultrapassar de Mateus, mas fazemos apenas segundo, estamos agora com três pontos, de Mateus cinco, Ivan Moreno com nove, portanto, Ivan Moreno passou na frente em todos, incrível, ou seja, na competição não é nada, nada fácil, não sei como é que vamos conseguir empregar esta camisola, mas claro, vamos tentar e vai ter de ser com o José Mendes. E temos uma queda de José Mendes juntamente com o Ivan Moreno, meu Deus, os dois a caírem e parecia que o Ivan Moreno ia desistir, mas não aconteceu, e agora está José Mendes e Álvarez na frente, pois, Garcia de Mateus também caiu, bem, isto agora é aqui a meia da etapa, está uma coisa bastante interessante, temos uma primeira categoria a seguir, vamos ver como é que, se o grupo se vai reunir até lá ou não. E cá estamos, primeira passagem pelo alto dela, a cobertoria, e José Mendes, porquê é que não cegues o ataque, o Kukaita seguir o ataque, bolas, assim como é que não fazemos primeiro. Já parámos, já é Mendes, é ficar sem energia, vamos fazer segundo pelo menos, nada mal, continuamos na luta, mas Ivan Moreno a ter mais capacidade física que nós e portanto segue na liderança. Segunda e última subida pelo alto dela, a cobertoria, agora é outra subida mais tensa, Mateo Favro, Demarque e Steph Carras, favoritos ao ataque, e nós estamos com Mário Barbosa e com André Cardoso aqui, os dois estão-se a aguentar por enquanto, desde que vamos para o fim da subida, vamos aqui nós tentar colocar aqui um pequeno ritmo, uma vez se nos aguentamos, José Mendes está a ficar a sinergia na frente, e os favoritos vão nos apanhar certamente, portanto, não sei se vou conseguir marcar mais pontos, nem sei se Ivan Moreno também vai marcar ou não, mas a nossa sinergia está a acabar. E na frente temos Henrique Maza a sair ao ataque, acaba de apanhar Ivan Moreno no último quilómetro, aí espero que apanhe exatamente, Moreno não pode marcar pontos, e onde é que anda? Mário Barbosa acaba de ficar a sinergia, eu estava a tentar apanhar então, o grupo dos favoritos, se a não acontecer, acabámos de ficar a sinergia, e passa então aqui, seis ciclistas na frente, José Mendes em terceiro lugar agora com seis pontos, Ivan Moreno 15, já é uma boa distância para o espanhol infelizmente. Mas pronto, os favoritos vão-se embora, Ivan Moreno ainda está aqui, junto de Mário Barbosa, que agora claro, é quase a descer para a meta, vamos aumentar aqui o ritmo, André Cardoso um pouco para trás, e está feita então aqui a nossa primeira etapa. Acho que vamos fazer top 15, ou top 10 mesmo, o que é ótimo. E a vitória vai para Thomas de Gento, ao que parece, a vencer então aqui do grupo dos favoritos, que chega logo atrás, Mateo Fábio, entre outros, Henrique Maza, ficar um pouco para trás, e depois então cá vem Samit, e a ganhar aqui uma pequena vantagem, a Mário Barbosa, a Jorgensen e Ivan Moreno, que ainda chega aqui, bem o espanhol, a fazer uma excelente etapa, e vamos ficar de fora do top 10. 10º lugar para Mário Barbosa, nada mal, André Cardoso vai chegar também no top 15, portanto dois homens no top 15 numa etapa destas, só posso é ficar orgulhoso sinceramente, que grande etapa por parte da nossa equipa. E bem pessoal, cá estamos então na etapa 2, primeira contas de montanha, segunda categoria, estamos então aqui já no último quilómetro, vamos então aqui a 95, vão começar todos a sprintar, isto é plano esta parte, eu não acredito que isto é plano, porque é que eu não sabia, e não marco ponto nenhum, incrível, é bem Daniela. Ai, 4º lugar, 6 pontos ainda contra 15 de Ivan Moreno, que não está na fuga, portanto era de aproveitar, como é óbvio. Mais uma contagem, agora é a 3ª que eu queria, mas os pontos são os mesmos, último quilómetro agora isto vai também ali girar, portanto vamos já aqui começar a atacar, será que eu marco algum ponto, anda lá José, vamos lá, eu já usei a minha energia no máximo, estamos na frente, será que eu não marquei nenhum ponto, incrível, conseguem passar em cima da linha de meta. Estamos no último quilómetro, para mais uma contagem, vamos lá ver então, eles agora a pararem todos, porquê, deixem-me passar, vamos lá José, vamos lá, está mesmo aqui à frente, e já passaram todos por mim, não tenho velocidade nenhuma, incrível, isto será a oportunidade para conseguirem brigar a camisão nesta etapa, e não vamos conseguir. Mais uma contagem, estamos nos últimos 20 quilómetros, vamos lá José, vamos lá, se começar a sprintar, eu sei que isto não vai dar em nada, mas ao menos tentamos, José Mendes, a tentar lutar, estamos na frente e vamos passar na frente pela 1ª vez, meu Deus, 2º lugar, 9 pontos, agora contra 15 de Ivano Moreno, vá lá, marcamos pontos nesta etapa. Estamos nos últimos 10 quilómetros, o pelotão acaba de apanhar a fuga, José Mendes, já não vai conseguir marcar pontos, meu Deus, estão perto, mas estão longe, e os meus sequizas também, a ficar nos dois sem energia, portanto, aquele top 10 e top 15, vai cair por terra nesta etapa, é tentar aguentar aqui em algum grupo, mas as coisas não vão nada, fácil mesmo, José Mendes também, agora aqui é o nosso melhor classificado, inclusive, por estar na fuga, mas, um mau dia para nós agora nesta parte final. E a vitória vai para Mateu Favro, a frente de Henrique Maas, Anvernog, de Ghent e Bogodou, são então aqui os 5 primeiros a chegarem juntos, de seguida vêm outros homens, e nós cá para trás então, ainda a 4 quilómetros do Fiendra, Cardoso aqui num grupo atrasado, e bem, lá está, perdemos muito tempo. E estamos na última etapa, estamos então aqui à oportunidade de José Mendes marcar pontos, somos o único que tem pontos que está aqui na fuga, portanto, vamos lá ver, eles vão atacar certamente, exatamente, já começaram todos a atacar, vamos lá José Mendes, será que eu consigo marcar pontos? Eu não tenho velocidade, estão aqui homens muito mais rápidos, não marcamos nenhum ponto, e assim vamos então perder a oportunidade de passar para a frente da classificação, e não vamos cumprir com este objetivo. E estamos na segunda subida, José Mendes já fica para trás, sem energia, vão 3 na frente, são os melhores em termos aqui de montanha, portanto, isto só tem 3 lugares de pontuação, e portanto, acabou aqui a nossa esperança para conseguirmos a camisola da montanha, já estava difícil, então agora, muito mais difícil fica. E estamos nos últimos 15 quilómetros, começam os ataques, seguir mais Simon, Idberg, e nós não podemos fazer mais do que isto, vamos a ritmo simplesmente, mas ao mesmo tempo, fico logo para trás. Luís Krog não tem assim tanta capacidade como sabemos, mas eu vou apostar num comboio, a ver o que conseguimos fazer, já estamos a ficar sinergia aqui com Krog e com André Cardoso, mas vamos lá ver então, tentar aguentar aqui, porque ainda falta a subida final, e essa subida sim, é que é mais complicada, e André Cardoso também já terminou, vamos com carinho, ou seja, se calhar não foi a melhor ideia, mas vamos tentar. E no fim, Henrique Maza vencer esta etapa, com 22 segundos de vantagem, Mateu Jorgensen e Mateu Fabro, nós ficámos para aí na 32ª posição com Mário Barbosa, portanto, no geral, devemos ter perdido mais posições, Henrique Maza vence a classificação geral, então, nesta volta às Astúrias, e na montanha ficámos em terceiro com José Mendes, muito perto, e o próprio Henrique Maza ganha pontos suficientes para ficar na frente de Ivan Moreno, com os mesmos pontos, também injusto aqui para o espanhol Ivan Moreno, mas enfim, e nós ficámos então em terceiro. Os pontos vai para Mateu Fabro, com Henrique Maza chegar-se muito perto, e nos jovens é Lennard van Edvelt, que vence então esta classificação. A confiança do nosso patrocinador desceu um pouco, claro que um dos mais importantes objetivos a não ser cumprido, e portanto, estamos na zona amarela, vamos tentar melhorar isso para as próximas corridas. Estamos a 1 de Maio, portanto, começam aqui os dossiers, lá está, digam nos comentários, sugestões, eu já abri aqui alguns, temos 13 pontos restantes aqui dos primeiros 30, e podemos ver então, escolhi aqui alguns ciclistas, lá está, isto vai ser difícil de arranjar ciclistas bons, ou seja, para conseguirmos dar um salto, assim, muito grande, já nesta primeira temporada, pensou. Portanto, eu estou escolhendo corredores, não tão bons, por assim dizer, mas é uma melhoria em relação ao que temos neste momento. Ciclistas jovens, e tenho só aqui portugueses, pois os filipinos têm todos o interesse de 100%, portanto, não vale a pena abrir dossiers com esses. Ou seja, Rodrigo Caxias, um sprinter, 22 anos, tem ainda alguma progressão aqui, uma margem de progressão, 68 de sprint, 70 de aceleração, já é claro aqui uma melhoria. Portanto, por 3 pontos decidi abrir, Bernardo Saavedra, 25 anos, já não é tão novo, 68 de montanha e média montanha. Lá está, eu estou a acreditar neste potencial, que possa melhorar ainda, e por isso é que eu abri aqui o dossier, 6 pontos é muito, é muito ponto, é verdade, mas acho que, se eu melhorar como está aqui o potencial, pode ser um grande ciclista para nós. André Domingos, mais um, mais novo ainda, portanto, não tem tanta margem de progressão, mas é um corredor para fazer número para a equipa e para ajudar, para ir para os prémios da montanha, tem aqui atributos bastante interessantes. Depois, aqui, a jovem promessa que nós vamos tentar ir buscar, que é Gonçalo Tavares, como podemos ver, quando ele ainda está assim tão novo quanto 8 anos, ainda à flor da pele, o seu primeiro ano de profissional, portanto, vamos tentar já aqui capturar Gonçalo Tavares, acho que seria uma 70 adição, 3 pontos apenas, o interesse está alto, e se eu não pedir muito dinheiro, é a nossa estrela para a próxima temporada. E depois, geralmente, acho que devemos manter o ciclista português, dado que ele iniciou o projeto connosco, não é o melhor, claro, mas simplesmente para manter connosco, seria abrir o dossier. Os restantes ciclistas da nossa equipa estão todos a 100% de interesse, os filipinos também estão 100%, por isso é que não está aqui nenhum, e também os filipinos não são tão bons, como sabemos. Agora, digam-me aqui, mais alguns ciclistas, António Morgado não tem potencial nenhum aqui, nesta base de dados que estou a utilizar, ou na versão da base de dados em que eu comecei a carreir, infelizmente, portanto, não sei se valerá a pena contratar então aqui António Morgado. Mas temos outras hipóteses aqui, por exemplo, Rafael Silva, aqui de Colinas, já tem aqui algum potencial, embora 32 anos esqueçam, não vai evoluir, mas eu vi aqui alguns ciclistas jovens que podem ter aqui alguma coisa a dizer para a nossa equipa, não sei, vamos ver aqui rapidamente, já me estou aqui um pouco a perder, por exemplo, o Daniel Lima é aqui um corredor da Israel, que pode ser alguém a contratar, Ruben Rodrigo, 18 anos, tem aqui o potencial para evoluir um pouco, quem mais? O próprio Daniel, por exemplo, Yuri Leitão, eu já vi aqui exatamente, é 10 pontos, é o mais caro, sem dúvida, mas seria uma grande adição para o Sprint, uma grande melhoria mesmo, e esta seria então também uma boa aposta, e sinceramente, temos 13 pontos, vamos abrir este dossiê e ver o que dá. E bem pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, desta vez então um vídeo mais curto, para ver se conseguem então ter tempo de continuar a trazer vídeos, não é? Não sei se já viram ao longo deste vídeo, mas eu já editei parte dele, e já viste que houve muitos problemas de gravação, de edição, e portanto, espero que as coisas se resolvam no futuro, e desculpem se o vídeo não é tão bom em termos de qualidade, ou de alguns erros de edição, mas pronto, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar um grande gosto, subscrevam para não perder nenhum vídeo deste modo de carreira, e de outros vídeos que possam aparecer, e no próximo vídeo, tendo então aqui 3 corridas, Gran Premio Barres e Serra da Estreva, Turo Malopolska e Aziz Susha, 3 corridas, 3 formas por etapas, vejo o próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima!